E não. Confortos imortais aliviam a minha pele. Vou te mostrar o que é cair. Não deixarei o que é o que me fez quem sou eu. Esse mundo é tudo o que eu tenho. Você achava que minha magia era maligna? Eu não sei ficar imóvel! Minha dor foi libertada! Começa! Confortos imortais aliviam a minha pele. Minha dor foi libertada! A CIDADE NO BRASIL